Música Ricardinho pode estar de volta à seleção brasileira de vôlei e crise no Palmeiras. Você confere agora as notícias do esporte. Música Depois de três anos do rompimento entre o técnico da seleção brasileira de vôlei masculina, Bernardinho, e o levantador Ricardinho, Bernardinho dá sinais de uma tentativa de aproximação, após incluir o nome do levantador na pré-lista para a Liga Mundial, que começa agora em junho. Música Zico está cada vez mais próximo do Flamengo. Dessa vez, o Galinho fechou uma parceria entre o Rupro Negro e o CFZ, time fundado por ele. O CFZ funcionará como uma espécie de time B e o Flamengo terá prioridade em relação aos outros times para negociar jogadores. Música O clima anda tenso no Palmeiras. A má fase do Verdão, que ocupa a nona colocação do campeonato paulista, teve reflexo no treino desta segunda-feira. O ídolo da torcida, o goleiro Marcos, perdeu a paciência com os companheiros e deixou o gramado 30 minutos antes do fim dos trabalhos. Em seu site oficial, Marcos falou que dores na coxa seriam motivo da sua saída. A punição dada ao atacante do Santos, Neymar, pela falta que fez em Pierre no jogo contra o Palmeiras, é de apenas dois jogos. Como Neymar já ficou fora de um jogo, ele irá desfalcar o time da Vila em apenas um jogo, que será nesta quarta-feira contra o Botafogo. Música E essas foram algumas notícias do dia. Até amanhã. Música 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 Música